Olá gente, bom dia! R1, continuamos em quarentena, estou em minha casa e passando para avisar que eu estou fazendo vendas online normal a partir de 6 peças e agora eu vou mostrar algumas peças aqui da R1. Não dá para mostrar todas as cores porque eu estou com o estoque pequeno aqui em casa, mas três vezes por semana eu estou tendo acesso ao shopping. Vou mostrar. Blusa em seda crepe, tenho em três cores PMG, lastex no punho, vou continuar mostrando, ainda tenho bermudazininho, até o extra G, elastano com forro, R$ 45, tá? Cru, preto, coral. E continuo também, pantacur, acompanha essa faixa aqui que caiu, até o extra G está vestindo 48, bem grande, forrado, cru, terracota e preto. Aí eu vou mostrando algumas blusas de R$ 39, tudo, viscolinho e seda crepe, tá? Botãozinho forrado. Essa daqui disponível em quatro cores, viscolinho. disponível em cinco cores, viscolinho também. E tem essa blusa que eu tenho no mostarda, terracota, verde e azul. PMG, manguinha bufante. PMG, R$ 39,00. E tem essa camisa, R$ 45,00, amarração, punho, lastex. Ó, essa novidade. Chamise, disponível em quatro cores, manga bufante com lastex, tá? Vai até o GG, a chamise. E também eu recebi camisas fio tinto. Essa blusa que eu mostrei no começo. E tenho, e ainda tenho bastante calça, linho, elastano, forrinho no bumbum, cru, preto, terracota, vestido até o GG. Então, a minha blusa, seda crepe e detalhes em renda, tá? Tem amarração, PMG, ela tá disponível no azul, mostarda, off e terracota. E eu vou mostrar algumas novidades. Vou ter chamise. Isso aqui é novidade, tá, gente? Chegou semana passada pra mim, chamise. Lastex na manga. Você pode jogar com cinto, usar com bermuda, chamise é super versátil, né? Então, deixa eu ver. Ela tá R$ 59,00, até o GG. Chegou também essa camisa até o GG no fio tinto. R$ 49,00. Agora, eu vou continuar mostrando mais algumas peças. Se vocês quiserem, podem me chamar no Instagram. Passo as cores para vocês. Porque, como eu disse, eu não tô com toda a disponibilidade de cores. Camisa, amarração... Amarração... Não dáTCHA... Amarração... Amarração... Amarração...